Tanto fiz pra te ver Nunca mais te encontrei E sozinho no mundo perdido fiquei Tchau Alice na hora da partida Tchau Alice é triste a despedida Tchau Alice na hora da partida Tchau Alice é triste a despedida Tchau Alice, amor da minha vida Tchau Alice, minha amiga querida Teus filhos brigando por alguma razão Tentando ocupar um pedaço de chão Tchau Alice na hora da partida Tchau Alice é triste a despedida Tchau Alice na hora da partida Tchau Alice é triste a despedida Tchau Alice é triste a despedida Tchau Alice a morte da minha vida Tchau Alice, minha amiga querida Tchau Alice é triste a despedida Tchau Alice é triste a despedida Tchau Alice, amor da minha vida Tchau Alice, minha amiga querida Tchau Alice é triste a despedida 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 Minha vida Tchau, Alice Tchau Minha amiga querida Tchau, Alice Tchau, Alice Tchau, Alice Tchau, Alice Tchau, Alice